Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, estamos nos mudando pessoal, estamos saindo desse AirBnB Dá uma olhadinha no AirBnB É legal, aquele ventilador tem um controle remoto, funciona bem Aqui é uma mesinha do AirBnB Já estamos com as malas prontas, nosso grab chegou E nós vamos para Patong, vamos conhecer Patong Combinado? Vocês vão junto conosco, conhecer Patong São nossos últimos dias na Ásia, pessoal, tem que aproveitar Bora, let's go Pessoal, nossas coisas estão aqui Eu acho que esse é o nosso motora Eu acredito Chegamos no hostel, o que você achou? Bom? É bom, tem um escritório ali que dá para trabalhar Umas mesinhas boas ali no fundo, olha lá Escritório bom para trabalhar, tem uma cozinha aqui É, só não tem fogão, mas tem micro-ondas Então vai dar para quebrar um galho É Dá um rolê conhecer Patong É Isso que é uma loucura, nós vamos conhecer essa loucura Até a praia, caminhando Porque ele não conseguiu o grab de moto Vamos lá Olha a quantidade de fio na rua Você está doido Aí deve ter algum gato, hein E tem dois navios de cruzeiro Que vão parar aqui em Patong Imagina a quantidade de gente que não vai ter nessa cidade É um absurdo isso Né amor? Vai ser muita gente Tu quer ir primeiro na praia Ou dar um rolê aqui na... Tanto faz Aqui ó Vamos andar por aqui Já conhece que tem aqui O que você está achando de Patong? É legal Mas é mais longe as coisas Aqui é a rua principal Eu pensei que ia ter bastante... Restaurante Restaurante As coisas Mas é mais resort mesmo Olha que bonito esse amarelo Olha só o tamanho deles Caramba Absurdos, hein São grandes resorts Grandes resorts Mil reais a diária Vocês pagariam mil reais a diária Pra ficar aqui? Na situação que você se encontra hoje É Na situação que você se encontra hoje Você pagaria? Final de ano Olha só Você ficaria hospedado aqui ou não? Eu ficaria, hein Se tivesse mais dinheiro Vai ser bom Ah, mas a praia é bonita, hein Se não achou, amor Bem calminha a água Sem pomba Gigante, hein Lotada a praia É muito diferente essa praia, né É muito diferente Muito grande esse espaço aqui De caminhar Olha a quantidade de pomba Meu Deus, tem que desviar as pombas Se elas atacarem nós Nós morremos, eu acho Morrendo por um ataque de pomba Amor, você achou que era tapioca Ela é uma farmácia Isso aí Ah, mentiroso Eu sabia Trópica Farmas Olha só que bonitinho Os apartamentos em cima Chegamos na rua louca, pessoal Estamos sem o microfone Esquecemos nossos equipamentos pra filmagem Não pensamos nisso Mas vai dar pra ver alguma coisa Vai dar pra entender Ó E eles querem que você participe do sexy show Ó o Michael Jackson Meu Deus, tem o Michael Jackson, gente Ó Olha ali, ó Tá show Ó O que você achou do Michael Jackson dançando? Muito bem, vamos participar Muito bom, muito bom Então bora Roupa pra vender é infinito É infinito E a rua louca mesmo, né amor? É a rua louca isso aqui Olha só a quantidade de televisões Ó Aqui já começou a loucura Muita loucura aqui, hein Olha isso Olha lá em cima Vai dela no fundo Aham E a roupa da mulherada O que você achou? É da hora, da hora Pra conhecer, vai aparecer Tipo, já dá É muito bar, gente É muito bar Quem gosta Olha ali, ó Paraíso rosa O que será que faz ali, amor? Show? Ó Bonito esse bar aqui, ó Léo Bar de rock Se sai da rua agitada Aí tem uma rua Que não é tão agitada, né amor? Mas tem tudo aqui Tem Bastante restaurante Nossa Muito restaurante, olha E esse tá muito cheio, amor Olha que lindo É muito bonito Que lugar da hora Tem que fazer um walking tour aqui Tem que fazer Mas é muito bonito Olha os leitos que tem aqui Grass feed milk Esse aqui é um orgânico Mas tem outra opção Proteína, bastante proteína lá em cima Do lado, proteína bastante Yakuti Tem um leite aqui que eu acho que é chinês Ou japonês Ou coreano Ou coreano Pegamos o meio de transporte diferente Vamos pra casa Compramos bastante coisa no supermercado Supermercado muito bom Nossa, muitas opções Nós vamos poder comer sucrilhos ali Por uma semana inteira E aí, turma Já estamos no nosso segundo dia aqui em Patongue Vamos pra praia agora Domingão Tentamos pegar Grab de moto Que é tipo Uber de moto Aqui não conseguimos Tentar pegar aqui na rua O carro tá 50 reais É, o carro é muito caro aqui Como é que é um caminhoneto Também vem uma Hilux Buscar a gente Não precisava de uma Hilux Pode ser um carrinho simplesinho Barulho Bastante vento Nossa, o carona põe embora Será que não tem que ir a pé Tem que ir a pé A gente pegou um caminho alternativo Pra ir pra praia Lembrou a época de Mala Páscoa Com os galos cantando Ó E aqui as motos Não caem Uma ruazinha pequenininha Só de moto A única coisa que dá medo É isso aqui Todo lugar que você vai Tem placa de tsunami Acho que essa noite Cheguei a sonhar Você não sonha? Não Não tem medo? Não Chegando na praia, pessoal Ó um Ibs Hotel aqui Olha a praia que bonita Ele foi embora Oi A gente tá procurando na cadeira Pra gente deitar E a gente espera que eles aceitem cartão Porque nós não conseguimos sacar dinheiro Vê se a gente vai conseguir Uma praia que é bonita também Nem de carom Uma praia muito bonita A água parece bem clarinha O mar bem calminha E você que acha? E você na praia? Já estou no meu modo ação Água de coco Água de coco Sombra Tá lotada a praia Tá A cadeira de praia que a gente conseguiu Essa aqui Longinha Bem longe Mas tá bom, né? Tá bom Nossa, fazendo uns 50 graus aqui Eu acho Eu acho também Deve estar uns 40 Nossa, tá muito calor Mas é uma praia bem lotada A gente foi tudo gelado A gente só tem cadeira aqui A gente precisa sacar dinheiro Pra pagar a cadeira E aqui E aqui Por aqui Não tem muito Pessoal Essas coisas Que eu gosto Com aquele Ó Lá embaixo Tem um bicho Eles colocam o bicho No pescoço do cara E o cara Tira a foto Vamos ver na hora De tirar Ó Agora ele vai pegar o bicho Também acho Ó Pegou Colocou na cabeça Do cara Não dá pra entender Pessoal Isso que é loucura Olha o tamanho Do bicho Do bicho Tá mais um É uma iguana Agora o calano Tá aqui perto Vamos atrás de comida Então O que você quer encontrar Pra comer Kebab ou alguma coisa fácil Tá Eu não me preocupo Você já falou Sim Eu não me preocupo Eu não me preocupo Você já falou Ela falou pra você tomar Esse negócio aí Você vai ficar bem Ela sentiu A sumão Aqui Todo mundo percebeu Que ela fosse a sumão Gente Nossa que negócio doce Será que ela acha Que é a glicose Nossa é muito doce Sério Precisa comer alguma coisa salgada Doce Você quer tomar tudo isso? Não Tá bem É só levantar Filmar tua cara A gente não quer mais tomar E a mulher É muito doce Vou tomar agora Até o final Vou tomar Vai tomar até o final Não sei pro que é Mas tô tomando E aí Eu pedi um lanche A Cintia não sabe o que é Não faço uma mínima ideia Não sabe se vai ser bom Se vai ser ruim Passou mal Tomei um negócio Que eu não faço ideia Do que seja A mulher fez você tomar tudo 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 Na tua mãe você choraria Aqui não Aqui você teve que tomar Tive que tomar O xaropão inteiro Doce No Hoje eu tô doce Igual caramelo Tô tirando onda Agora a gente vai fazer Bem raiz Comer na praia Comida local Eu não faço ideia que seja A gente vai comer Uma comida Tailandesa Na praia Abre aqui Vamos ver se você vai gostar Da minha surpresa Pode ser que essa parte Seja exatamente Aquilo que você quer Ou pode ser que não Abre aí Vamos ver o que que é Nossa Tá com feirinha boa Arrozinho E esse aqui O que que é Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse que que é Camarão Franguinho com alho E o arrozinho Gostou? Aprovado Olha Que coisa boa Que vida boa Lotada a praia ainda Galera deitada Sol caminhando Gente tendo água Um monte de jet ski A tarde inteira Pessoal de jet ski Praia lotada E assim que é a rua De Patung Do lado da praia Beira mar A gente tá gravando Ali na frente Muito organizado Muito bonito aqui Uma pista de skate Tchau A gente tratou Tchau Tchau, tchau.